Música Pátio lotado, ao todo são 1.350 alunos em 3 turnos na escola estadual Raul Pila, na Restinga E o retorno foi animado Férias é legal, mas eu fico sozinha em casa, então é melhor vir para a escola Estava com saudade dos amigos já? Sim Com a volta da maior parte das escolas hoje O ano letivo de 2019 começou para 900 mil estudantes da rede estadual A queda no número de matrículas vem sendo regra há pelo menos 15 anos São 5,4% menos alunos do que no ano passado, segundo o censo do INEP Mas ainda tem gente chegando Na fila, o Juan quer começar no primeiro ano do ensino médio Acabou decidindo por trabalhar e estudar Trabalhar eu vou começar porque eu vou entregar currículo agora Daí eu quero trabalhar e estudar De noite, de noite para trabalhar de dia Assim como aqui na Raul Pila, ainda há chances de matrículas Nas demais escolas estaduais de todo o Rio Grande do Sul Isso vai depender do número de vagas As inscrições devem ser feitas direto nas instituições de ensino Até o dia 29 de março Fila de espera não existe Secretaria da Educação não autoriza O que ocorre é um ajuste de vagas Porque a demanda é muito grande na Zona Sul Então o nosso ensino médio, por exemplo, à noite A gente sempre tem alunos que se matriculam em outras escolas Então a gente vai colocando no limite máximo Para poder atender toda a comunidade Visitando as escolas e com as coordenadorias regionais A Secretaria de Educação do Estado trabalha para adequar muitas necessidades São mais de 400 obras de reformas em andamento Com recursos do PIRD Que devem levar o ano todo para a conclusão Além disso, a maior parte das 2.500 escolas da rede Não tem planos de prevenção contra incêndio aprovados E as demandas represadas Como a própria Raul Fila Que tem a cozinha liberada para fazer refeições Somente para os funcionários Não param de crescer Existem telhados com problema parte elétrica Com problema N coisas assim Que não foram feitas E já tem mais cumprimentos de obras em cima dessas E a autonomia financeira acaba ajudando Mas não no montante que o Estado poderia dispor Para agilidades Tipo aqui nessa escola que a gente está hoje Ela está com uma cozinha interditada Então o Estado tem que ser mais ágil nessas respostas E é isso que a gente está tentando reverter Ao longo desse ano Uma reestruturação da Secretaria como um todo Priorizando as pequenas coisas Num pequeno momento Que tu atinge o maior número de possíveis unidades Não adianta tu ficar investindo valores gigantescos Em novas escolas Sendo que o básico tu não atende